Bom, eu queria comentar pra vocês que a lei das fake news pode dar mais de 230 milhões por ano a Globo. Então a carinha do William Bonner aí chega a tá, né, chega a tá... Pegaram uma fotinho do Boder. Eu gosto do William Bonner. Um abraço, William. Obrigado, meu querido. Obrigado por tudo. Mas como assim, cara? Como que uma PL pode dar 230 milhões pra Globo? O que que tá acontecendo, né? Calma lá, cara. Vocês não estão explicando o negócio direito, tá? Eu acompanhei lá atrás quando eles queriam passar isso na Austrália, tá? Então eu vou botar aqui, desmatamento Bolsonaro, né? Quando você acessa, por exemplo, aqui, você clica numa notícia. Desmatamento Bolsonaro, eu escrevi, né? E aí puxou aqui um leve resumo, né? Do site aqui do En, puxou do Brasil de Fato, puxou aqui um leve resumo, né? Se tu botar aqui em notícias, se tu botar aqui em notícias, já tem um breve resumo, ó. Já tem um breve resumo das notícias, né? Entendeu? E esse resumo, esse resumo, o Correio Brasiliense, o Jornal Estado de Minas, o Brasil de Fato, eles só ganham dinheiro quando você clicar em cima. Você clicar em cima, aí eles ganham um dinheirinho. Aqui eles não ganham nada, tá? Essa PL vai fazer com que, quando aparecer uma notícia num buscador, como aqui, ah, aqui eles já tem que ganhar um centavinho, aqui já tem que ganhar um centavinho. A estimativa, a estimativa é que a Rede Globo vai ganhar 230 milhões por ano com essa PL sendo aprovada, né? Então a gente sabe que temos muitos canais de TV, temos muita, a grande mídia, ela está morrendo porque ninguém mais acredita naquelas besteiras, pelo começo da live eu mostrei alguns exemplos pra vocês, tem dezenas, centenas, milhares, né? Mas eles estão morrendo gradativamente e eles estão, ó, PL2630? Tô sabendo nada não, meu, não faço nem ideia do que vocês estão falando. Não, não é de censura, galera. Pô, aspira, aspira. Esqueça aí, aspira. Esqueça aí, não é de censura nada, meu. Irmão, é um reajuste democrático da opinião pública, entendeu? Não é censura, entendeu? Não é censura, entendeu? É um reajuste democrático, entendeu? Então a questão é, isso já aconteceu lá no... Na Austrália, né, se eu não me engano, foi o primeiro país que eles botaram na justiça o Google e o Google falou assim, irmão, quer saber de uma... Eu juro pra vocês, eu acompanhei esse caso, foi bem assim, ó. O pessoal falou assim, irmão, quer saber? Ah, vocês querem dinheiro quando aparece ali, sendo que o pessoal nem clicou no site de vocês, vocês querem dinheiro? Quer saber? Valeu, falou. O Google está saindo da Austrália. O Google chegou e falou assim, ó. Valeu, falou, irmão. Aí o pessoal, ih, rapaz. Não era pra isso ter acontecido, né? Não era pra... A gente só queria ganhar alguns milhões, não era pra isso ter acontecido. E aí o Google chegou e falou, ó, não. Então vamos fazer o seguinte. Porque eles estavam pedindo uma quantidade de dinheiro absurda, assim. Eles estavam pedindo, não, se o cara ver a notícia ali, já tem que pagar um dólar pros caras. O Google chegou e falou, irmão. Não, vamos fazer então. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma... Vamos rachar aqui? Eu ganho 0,000003 centavos. Vocês vão ganhar 0,001 centavos. Fechou? É isso. Essa é a nossa proposta. Não quer, nós vamos embora. Aí o governo aceitou. Aí o governo, ih, rapaz. Então entre perder... Então tudo bem. Entendeu? E é o que eles querem fazer aqui no Brasil. Eles querem fazer isso aqui no Brasil. Tudo aquelas... A gente leu ali, a gente leu no Canadá, no Reino Unido, na União Europeia, nos Estados Unidos. A gente leu um monte de leis ali de controle, fake news e censura, né? E vocês notaram, ficou bem claro pra vocês irem de casa, que no Brasil a PL 2630 é tipo o pior de tudo, de todos os países juntos, só que no Brasil. Entendeu? É complicado, né? Por que eles não copiam a carga tributária americana, né? Eles podiam copiar a carga tributária americana pro Brasil, né? Não, e você diz... Não, para isso aí não, André. A gente vai copiar a carga tributária da... Qual é um país bom aí, cara? Qual é um país bom aí, cara? A gente vai copiar a carga tributária da Suíça e nós vamos entregar serviços públicos pra população a nível da Venezuela. Entendeu? Então, é complicado. Os impostos são iguais à Suécia, né? A Suíça, tá ligado? A Holanda, entendeu? Mas o que a gente recebe em volta? É uma banana pra vocês, aqui pra vocês, entendeu? Então, tipo assim... Essa PL 2630, ela não pode passar em hipótese alguma, tá? Não porque eu quero defender o que é meu, porque felizmente eu tenho outras fontes de renda, felizmente eu posso transformar esse canal num canal onde a gente vai jogar Minecraft ou fazer uma gameplay de algum joguinho e tudo mais, né? Eu tenho a minha empresa de informática, eu tenho meu outro canal onde a gente pode ficar lá jogando Minecraft ou jogando Mario Kart e não se meter com mais nada disso e continuar ganhando o meu dinheiro. Mas a questão é, eu quero que a esquerda tenha o espaço dela pra abrir uma live aqui falando o que ela quiser do Bolsonaro ou do pessoal de direita. Eu quero que o pessoal de direita tenha o espaço deles pra poder vir aqui e falar o que eles bem entenderem sobre cada um dos lados. Obviamente, tem a questão de imputação de crime, tem umas outras coisas, mas isso, as leis que já existem hoje dentro do Brasil, elas já protegem, já protegem o povo e as empresas e coisa nada do tipo, entendeu? Então, se eu chegar aqui e cometer algum crime ou se eu chegar aqui na minha live e estimular algum crime abertamente, já tem leis pra me ferrar. Eu não preciso que venha uma pessoa lá de cabelo colorido e marque o meu canal como, sei lá, discurso de ódio, acabar com o canal ou algo do tipo, entendeu? Eu não quero que isso aconteça, eu quero que ambos os lados tenham o poder de fazer isso. E se tu for um esquerdista idiota que falar coisas tão imbecis, né, falar coisas absurdas, sei lá, e se tu for um cara de direita que falar coisas tão absurdas ou coisas maquiavélicas aqui no YouTube ou em qualquer plataforma que seja, que a plataforma tome atitudes contra o seu canal e que a sociedade tome atitudes contra você. Porque eu, por exemplo, sou dono de uma loja informática, eu não quero ter, né, eu não quero patrocinar um canal que não pregue aquilo que eu acredito. Você tá entendendo? Então, tipo, eu automaticamente não vou mandar um computador ou patrocinar uma empresa ou um YouTuber que não prega aquilo que eu acredito, dos conceitos básicos que eu tenho na minha empresa, sabe, da minha religião, entre aspas, tá ligado? Então, tipo, não é o Estado interferindo na vida que vai melhorar. Porque hoje pode parecer uma ideia muito legal. Hoje os esquerdistas estão felizes porque essa lei vai ferrar com os de direita. Mas e daqui três anos e oito meses? Quando a sociedade estiver cansada de pagar imposto e não ter nenhum tipo de benefício de volta e cansada de ficar calada e nós chegar lá na eleição e, pum, botar outro cara, bota um cara de direita. E quando o cara de direita começar a fazer isso com vocês? Vocês acham que essa troca harmônica de censura a cada quatro anos, ó, em quatro anos, só a esquerda fala. Agora nos próximos, só a direita. Nos próximos, só a esquerda. Porque vai ficar essa troca. Vai ficar uma troca muito idiota. Entendeu? E ambos os lados têm que ter a voz. Eu não gosto de esquerdistas, eu não quero patrocinar esquerdistas e não quero nenhum tipo de contato com esse tipo de gente. Eu não tenho amigo esquerdista, eu não falo com esquerdista, eu não dou bola pra esquerdista. Mas eu não quero que os esquerdistas sumam da plataforma. Uma que é um meio de entretenimento rir da babaquice que eles falam. Mas a questão é que eu não quero que os esquerdistas sumam da plataforma. Entendeu? Eu não quero que essa galera suma da plataforma. Eu quero que eles tenham o espaço deles pra pregar a revolta do proletariado ou algo do tipo. E que taxar grandes fortunas é bom. Porque isso, cara, esse tipo de coisa é interessante para a sociedade como um todo. E do jeito que as coisas estão hoje, onde a esquerda quer que elimine a direita. E depois quando a direita ir pra lá e querer eliminar a esquerda, será que vai ser interessante? Sem liberdade, galera. Numa ditadura, a primeira coisa que acaba é a liberdade. A primeira coisa que morre é a liberdade, galera. Então, tipo, a gente precisa ficar... A gente precisa ficar muito em cima das pessoas que estão apoiando esse tipo de coisa. Dos meninos espertinhos com cabelinho colorido e que estão apoiando esse tipo de coisa. E a liberdade é acima de tudo, galera. A gente precisa ter liberdade acima de tudo. Se eu falar merda aqui ou imputar crime ou fazer algo repudiável, a minha comunidade... Já existem leis pra me punir sobre isso. Eu não preciso que venha alguém e clique no meu canal e acabe com o meu canal. Por quê? Porque sim. Porque ele quer e porque ele pode. Você tá entendendo? E ainda que vazou já na internet aí as pessoas que estariam responsáveis por esse Ministério da Verdade aí. E tiraram a parte do Ministério da Verdade já da PL 2630. Mas, cara... Pra colocar depois vai ser muito fácil. Pra colocar e adicionar mais pessoas depois vai ser muito fácil. Então a gente precisa estar ciente de que eu quero... O que eu quero não importa, né? Mas o que eu gostaria é que o debate continuasse em ambos os lados abertos, né? E a gente pudesse ter um debate interessante aqui, tá? Por outro lado, eu gostaria de ver canais aí que vivem do ódio, que vivem de gritaria, né? O Anão de Jardim lá e diversos outros, né? Eu queria ver esses canais também serem deletados. Porque quando o meu for deletado aqui, quando esse aqui for deletado, todos esses maiores já vão ter sido deletados também, irmão. Tá ligado? Vai ser um expurgo, mas vai ser pelo menos um expurgo democrático, não é mesmo?